Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Passa Santander e agora é o quinto maior banco em número de clientes. Eita Nubank danado que não para de aprontar, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa nota referente ao crescimento do Nubank, veja. Nubank passa a Santander e agora é o quinto maior banco em número de clientes. Fintech também tem a menor taxa de reclamações do Banco Central, superando outros 14 bancos. Nós postamos aqui no blog a matéria do Banco Central, onde aparece aí as 15 instituições com o maior número de reclamações. E Nubank, ele realmente está lá na última posição, desbancando aí 14 bancos, né? Entre Bradesco, Santander, Caixa Econômica, C6 Bank, BTG e outros mais, né? Dá uma olhadinha pra gente ver agora como que o Nubank chegou nessa posição surreal, hein? Para um banco digital ultrapassar grandes bancos tradicionais. E se bobear, o Nubank vai ultrapassar mais um grande banco que está bem próximo também. O Nubank se tornou o quinto maior banco brasileiro em número de clientes. O ranking de clientes foi elaborado pela UBS com dados divulgados pelo Banco Central. Com o resultado, a Fintech ultrapassa o Santander e se isola na liderança entre os novos bancos do país. Para elaborar o cálculo dos maiores bancos do Brasil, a UBS Group, empresa de serviços financeiros, utilizou os dados divulgados no ranking de reclamações do Banco Central. Na lista de reclamações, o Nubank teve a menor taxa entre os 15 principais bancos. Para divulgar o ranking de reclamações, o BACEN utiliza duas bases de dados. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, o CCS, Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, SCR. Todos esses dados consideram o número de clientes no último dia do segundo mês do trimestre de referência. Entretanto, o CCS considera clientes ativo na instituição, enquanto o SCR leva em conta clientes com operações ativas. O BACEN conta somente os CPFs e CNPJs distintos. Na lista divulgada pela UBS, o Nubank tem 64,8 milhões de clientes no Brasil, assumindo o quinto lugar de banco com maior número de clientes. Logo atrás está o Santander, com 61 milhões. O Banco do Brasil está em quarto lugar com 73,6 milhões de clientes. Tem que tomar cuidado que o Nubank continua crescendo de forma surreal, de forma exponencial, podendo ultrapassar até mesmo o Banco do Brasil. 8,8 milhões a mais do que o Nubank, no caso o Banco do Brasil. Uma diferença relativamente pequena ao analisarmos os próximos dados. As fintechs estão adquirindo clientes mais rapidamente que os bancos tradicionais. Neste ano, o Nubank ganhou 14,9 milhões de clientes. Além disso, somando apenas os cinco primeiros bancos da lista, existem quase 480 milhões de contas bancárias, reforçando que clientes, por variados motivos, costumam criar contas em mais de um banco. Em seu site oficial, o Nubank também revelou que, somando as operações do México e Colômbia, possuem cerca de milhões de clientes. Olha isso! Sem surpresa, a Caixa Econômica Federal continua como o maior banco em número de clientes, 148,3 milhões, seguido do Bradesco, com 101,8 milhões e Itaú, com 95,5 milhões. Fintech tem mais motivos para comemorar. O Nubank também mantém a liderança, com larga vantagem, entre as fintechs e bancos mais novos. O banco original, fundado em 2011, é o segundo maior banco neste quesito, 42,2 milhões. Logo atrás está o mercado pago, 39,4 milhões, seguido do PagBank, 25,9 milhões e C6 Bank, com 21,3 milhões. No ranking de reclamações, o Nubank ficou com menor taxa entre os 15 maiores bancos. O Banco Central cria lista com base em reclamações válidas feitas através do próprio VC. Comentários negativos em redes sociais não são contados. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Que loucura, hein? Você observa, como eu falei para vocês aqui, que o Nubank está muito próximo de alcançar o Banco do Brasil. O Nubank coloca aqui o México e na Argentina e tal, mas nem precisa colocar essa quantidade de clientes de outros países. O Banco do Brasil poderia colocar também a base do BBB Américas, né? Mas não é nem relevante isso. Só de perceber que o Nubank está muito próximo de conseguir ultrapassar o Banco do Brasil, isso é notório. Se o Nubank, mais esse ano, conseguir mais 14 milhões, 15 milhões aí, praticamente ultrapassa o Banco do Brasil, né? Então, o que os bancos precisam fazer, os grandes bancos, principalmente que têm uma largada muito baixa perante aos bancos digitais, é criar aí uma força maior aos seus próprios bancos digitais. Por exemplo, Santander não soube trabalhar um banco digital até hoje. A conta super digital não tem grandes vantagens e também apelo pelos brasileiros para usar uma conta como essa, né? Da super digital. O Banco do Brasil também não soube trabalhar nenhum banco digital por enquanto, né? A Caixa Econômica também não, né? O Bradesco está com três tipos de bancos digitais. Nós vamos do Next, que é o mais forte, nós temos o Blitz, que é uma carteira digital, e temos o Digio, que é um cartão digital, né? Então você vê, o Bradesco tem muita energia, precisa gastar muita energia para trabalhar o Next, para trabalhar o Blitz, para trabalhar o Digio, sendo que ele poderia concentrar tudo em um só e focar muito bem nesse daí, sem crescer a sua carteira de clientes, né? E aí você pega o Santander, também começa de um jeito, para, né? E você viu que até o banco digital que tinha, o Select Digital, o segmento eles tiraram. O Itaú tem a Credicar e tem o Kita, que ia lançar uma carteira digital, até hoje não lançou. E tem também o It, que está batendo bem forte nesse caso no It. O It está sendo o forte do banco digital do Itaú, né? Então o mais próximo aí de saber lidar com o banco digital está sendo o Itaú, que veio muito bem, muito depois de todos esses outros aí, né? E aí você vê o Nubank sendo o quinto maior banco em número de clientes, isso faz com que o Nubank cresça cada vez mais. Você pega os cinco maiores bancos, né? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco Brasil, Nubank, Santander, você vê o tanto que esse banco cresceu. Então realmente o Nubank, ele conseguiu aí ter essa proeza de ser um banco forte e mostrar como é que faz uma gestão bem sucedida, né? Está aí para vocês o ranking do quinto maior banco do Brasil, Nubank, aqui no canal Cartões de Crédito da Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços, então. Elias Brito, um grande abraço! Diego Clécio, um grande abraço! Alan Kurt, um grande abraço! Matheus Moreira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!